Opa! Meu Deus do céu! Opa! Meu Deus do céu! Opa! Opa! Fique uma Eba! Fique uma puta! Fique uma Ascada! Fique uma Eba! Ele é agora! Fique uma Eba! 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 Eu vou cair! Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? E aí, que puxa, espécie, não se libeça. Há, há, há! Há, há! Há, há, há! Prega aí, não! Prega aí! Prega aí! Prega aí! Prega aí! Prega aí! Não vou fazer para apresentar O que tá caopiro Não vou fazer para apresentar Mina do meu Eu tô chorando Não vou apresentar O que tá caopiro Prega aí! Prega aí! Prega aí!